E aí amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo! Então hoje nós vamos aqui, com esse cabelo todo esparramado Estou hoje aqui pra trazer um pouco de informação pra vocês E avisar que o professor Pereira já está vendendo o Estrelas de Couro A Estética do Cangasso, do Frederico Pernambucano de Mello Tá aqui, livraço E esse livro, ele foi lançado agora Nós estivemos lá no Recife, nós estivemos lá com o Cori Estivemos lá com tanta gente, com o próprio Frederico, obviamente E aí nós trouxemos, eu comprei o meu, obviamente Depois vocês vão ver que eu estou preparando o programa Que é pra o aniversário do canal, de 5 anos, né? Do programa, próximo mês, agora de maio Comecinho de maio eu já solto o programa Foi fantástico! Então, vou deixar um número aqui na tela que está aparecendo Quem quiser comprar, aproveita Porque depois que acabar, o livro vai lá pra cima, né? Vai pra mil, dois mil reais Que eu nunca vi um absurdo desse, como ele é E aproveita, quem quiser, compra com o próprio Pereira O livro Cabeleira, né? E... ou então comigo mesmo Vou deixar esse outro número aqui Eu vim hoje aqui pra... Eu falo tanto aqui que eu... Às vezes eu fico meio doidinho Eu vim aqui pra fazer análise de uma fotografia Que está aqui Uma fotografia de Maria Bonita Lembramos que eu estive no Rio de Janeiro Nós já mostramos aqui Em busca do vestido, né? Esse vestido aqui que está no Museu Histórico Nacional Nós estivemos lá no Rio de Janeiro em busca dele Tem umas manchas aqui Mas esse debate é em outra ocasião Porque eu vou falar de Melquias da Rocha Como realmente ele conseguiu esse vestido A quem ele doou, né? Um grande artista E como chegou lá no Museu Histórico Nacional Mas essa é uma outra história O que eu vou fazer? Análise dessa fotografia de Maria Bonita 3, 2, 1 Na tela aqui pra vocês Vocês estão vendo aqui na tela A Maria Bonita Pós-cangaço Ela só recebe esse nome de Maria Bonita Após o cangaço Vocês já conhecem Ou Maria do Capitão Maria de Dea Então é uma foto clássica Feita por Benjamim Abraão Em 1936 Na Caatinga Alagoana E é como vocês estão vendo aqui O interessante é que Os próprios pesquisadores Historiadores Admitem que aquela fotografia em Pombal É a única foto de Lampião Em território baiano Ok? Então essas fotos não podem ter sido tiradas Lá na Bahia Justamente por isso Mas vamos lá Porque ele tem fotos com Lampião Mas não é o nosso caso aqui Vocês estão vendo aqui A início Vamos colocar de cima Parece que ela usa Uma pequena tiara É só uma aparência Mas não posso confirmar Se é algum efeito Da água Vocês me digam isso Assim como aquela fotografia De Lampião em Pombal Tem alguns detalhes Interessantes Pombal Existem alguns detalhes interessantes Só pra gente Ter uma ideia Que parece que Lampião Tá usando um Um relógio de pulso Em 1929 Em 1928 Lá em Ribeira do Pombal Naquela clássica Fotografia Que nós já mostramos aqui no canal E em breve tem até outra coisa Até nós ampliamos aqui Dá pra ver né Algumas pessoas acham Que isso aqui é um relógio de pulso Ou é alguma coisa Parece ser um relógio mesmo Como vocês estão vendo aqui Então não seria Estranho Que usasse uma pequena tiara aqui Tá com o cabelo amarrado Não necessariamente O cabelo dela é curto Como vocês estão vendo aqui O cabelo tá amarrado Um detalhe interessante Vindo de cima pra baixo É que ela não está olhando Diretamente pra o fotógrafo Ela tá olhando um pouco pra cima Pra o lado Provavelmente ela tá olhando Ou pra Benjamim Abraão Ou pra Lampião Que está ao lado de Benjamim Provavelmente Lampião Está ao lado de Benjamim Abraão Mas ela está de olho aqui Dá pra notar aqui Dois anéis Um anel Outro anel Segurando uma jabiraca De uma cor escura Provavelmente um vermelho Aqui A jabiraca Dá pra ver o bornal Com as flores O floreado aqui Né Tássio? Tá aqui ó Florado Dá pra ver que ela Porta uma arma Ao contrário do que alguns dizem Que cangaceiras Não tinham armas Tá aqui a prova Ela está Tem o coldre aqui Ela tá postando armas Tá aqui os dedos Não dá pra ver direito Mas ela tá Com anéis aqui Que dá pra ver justamente É... Um pouco mais afastado Dá pra ver A outra mão está aqui embaixo Um chapéu Muito bonito Muito bonito Provavelmente um chapéu de massa Né Roosevelt? Estamos tentando Recriar esse chapéu O Roosevelt Tá fazendo isso aí Tem o bornal aqui Né Tássio? Um bornal aqui do lado Provavelmente outro Que dá pra ver aqui Na finalização E a farmácia Provavelmente aqui Você tem aqui ó Uma cinta Na cartucheira De bala Cruzada Ao contrário dos cangaceiros Que tinha de cintura As cartucheiras Dá pra ver aqui A cartucheira Cheinha De bala Justamente Pra o revólver Detalhe Gente Vocês que são mais especialistas Em arma Que arma é essa aqui Que ela tá usando? Parece o cabo de um 38 Mas parece um automático Que arma é essa aqui? Dei uma olhada aí E aí a gente vai baixando Na testeira Dá pra ver muita coisa aqui É pendurada Ó Como se fossem pequenos brincos Né Ilhoses aqui Maria Bonita Ela tá usando meias Justamente pra ajudar Com a caatinga Né No caso Pra caminhar E não arranhar tanto as pernas Isso aqui Ao contrário do que alguns acham Que diziam que essas marcas aqui Eram de arranhões E não é Isso aqui é uma meia E usando uma sandália aqui E a pergunta que fica Ela tá sentada em que? Provavelmente num caixote Dá pra ver aqui Uma parte dele Ela tá sentada num caixote Mas caixote de que? De querosene jacaré? Do que é? Essa pra mim É uma das fotografias Mais incríveis Que tem Do cangaço Valeu aí Frederico Por trazer Essa Essa grande imagem Aí pra gente Poder fazer uma análise É Ao lado Você tem Maria Bonita 1936 Foto Benjamim Abraão Abafilme Aí Que são os detentores Dos direitos Dessa Maravilhosa Fotografia E é isso gente Tudo de bom Pra vocês Que Tudo esteja bem Aí nessa noite Foi mais só Uma análise rápida Pra vocês Notarem esses detalhes Aqui Se vocês gostam Desse Veja que Maria Também Ela tá usando Um vestido Não é calça A vestida aqui Tá com o final da saia E tá aqui Descendo Um pouquinho Se vocês gostam De análise De fotografias Deixem aqui nos comentários E a gente volta E traz mais Informações Pra vocês Valeu gente E Corta